Quantas vezes vocês já ouviram por aí alguma pessoa dizendo que já assistiu todos os episódios de Chaves? Nenhum. E essa galera precisa saber a respeito de um certo episódio que se tornou uma lenda urbana. Afinal, ele existe ou não? Relaxa que eu já te conto tudo porque tá começando mais um... Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Se você não faz ideia do que eu tô falando, é sobre o episódio popularmente conhecido como o revolvinho do Chaves. Exato. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando no Chaves com revólver de brinquedo, alguma coisa assim. E não deve estar lembrando de episódio nenhum, né? Bom, na verdade, talvez você deva estar pensando nessa cena aqui onde o menino brinca com o Kiko. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Mas não, não é desse episódio que eu tô falando. Esse episódio foi exibido pelo SBT normalmente e se tornou até um clássico. Eu tô falando de outro episódio. Eu vou te explicar tudo sobre ele, te contar se ele foi transmitido e tudo mais. Mas antes eu preciso te contextualizar por que esse episódio intriga tantos fãs. Porque comeu muito trigo. Em 1991, houve duas grandes enchentes nos estúdios do SBT, que na época ficavam na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. As duas enchentes aconteceram nos dias 19 de março e 25 de abril daquele ano. E nas duas ocasiões, o SBT teve que cancelar a sua programação. E eu vou te dizer que a tormenta que se avizinha sempre fazia um estrago daqueles por lá. O primeiro caso de enchente no SBT que a gente tem documentado foi em 82. Mas em 87 aconteceu a pior enchente de todas. O programa do Bozo tava sendo gravado naquele momento e foi interrompido. E aí até os bombeiros tiveram que entrar ali nos estúdios pra ajudarem as crianças a subirem até a sala de controle do canal. Enfim, foi uma verdadeira confusão. Mas voltando pra 25 de abril de 91, as enchentes lá no SBT foram tão pesadas que a programação teve que sair do ar e nem a Hebe conseguiu ir pro trabalho. A única vez que eu faltei ao trabalho, São Paulo estava absolutamente inundado. Este é o corredor que dá acesso às produções Hebe, Silvio, todos os programas da casa. Então a gente não tinha como sair. E aí na hora em que entraria no ar o jornal TJ Brasil, o pessoal lá do SBT colocou chaves no lugar pra tapar o buraco, porque era impossível gravar naquele momento. E colocar chaves era muito mais fácil do que transmitir o jornal, né? Era só pegar uma fita ali no arquivo, dar o play e já era. Até aí sem mistério algum. Até porque na planilha do Ibope daquele dia, realmente consta uma transmissão de chaves às 19 horas e 3 minutos. E é exatamente aqui que começa o mistério. Ah, e eu já tava me esquecendo que fevereiro é mês de carnaval, mês festivo, vai ter vídeo especial aqui no canal e também vai ter patrocínio. E ó, pra quem tá sentindo que o cabelo tá caindo e a calvície se avizinha, eu tenho uma dica pra você. Sabe de uma coisa, senhor barriga? O senhor todas as manhãs devia pôr esse pouquinho de espaguete na cabeça para parecer que tinha cabelos de novo. Não, 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 não. A dica que eu vou dar é bem melhor. É o tratamento da manual pra ficar bem bonito, bem bonito, com a cabeleira todo em dia. E mesmo se você não for viajar nesse carnaval, ficar aí curtindo a preguiça, acordando depois das 10 da madrugada, o tratamento é seguro, prático e eficaz. Então acessa o site da manual que tá aparecendo aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Um médico vai te acompanhar sem você precisar nem mesmo sair de casa. E ainda tem frete grátis pra todo mundo que tá em estágios iniciais ou avançados da calvície por a partir de 25 reais por mês. É mais barato que uma chinforímpula, né? E ainda tem mais, a gente descolou um desconto super especial pra vocês aqui no Vila do Chaves. Então é só ir lá no site da manual, inserir o cupom 50DAVILA e pronto, 50% de desconto. Então faz o seguinte, vai no link da descrição e conheça mais sobre a manual. Teoricamente, dizem que nesse momento, às 19 horas e 3 minutos, foi exibido o famoso episódio do revolvinho do Chaves. Só que tem um problema. Qual? Como passou num momento totalmente aleatório, os fãs de Chaves não estavam preparados pra essa transmissão. Então ninguém deu muita bola. Em outras palavras, ninguém gravou essa transmissão. Não acredito. Pelo menos até o momento, não temos nenhum registro dessa gravação. Então, esse episódio acabou se tornando uma lenda urbana. E alguns fãs que dizem ter assistido esse episódio, sempre comentam uma coisa em comum. O Chaves aparecia com um revólver de brinquedo da cor laranja. Não era uma vassoura ou alguma coisa assim, era realmente um revólver. Apresentei a pistola. É sim. O quê? E a galera que chegou a assistir esse episódio, diz que a fita tava bem ruim, tava bem danificada, a imagem toda estragada, e por isso até cortaram o final do episódio. O que nos leva a mais um ponto citado pela galera. Qual? O revolvinho do Chaves parecia ser algo bem antigo, daqueles episódios lá do começo das gravações de Chaves. Bem nesse estilo aqui. Agora sim eu te arrebento Kiko. Não Chaves, Chavinho. Não Chavinho. Não, não. Não. A culpa é tua. Não. Não. Bom, isso é tudo o que a gente sabe sobre a tal exibição. Só que essa história acabou gerando tanta curiosidade na galera, que ao longo dos anos, muita gente tentou encontrar esse tal episódio. Cadê? 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 Onde que ele tá? Cadê? Cadê? E tudo isso sem nem ao menos saber se esse episódio realmente existiu ou não. Mas isso não quer dizer que a galera inventaria essa história assim sem mais nem menos só pela zoeira. O que poderia explicar tudo isso é uma coisinha chamada Efeito Mandela. Um fenômeno que acontece quando um grupo compartilha uma memória falsa. É mesmo? E repara bem, eu falei memória e não mentira. O tal Efeito Mandela funciona assim. Alguém faz um relato de alguma coisa que aconteceu na sua memória, mas que não aconteceu na realidade. Eu vou dar um exemplo aqui pra ficar mais fácil. Alguma pessoa lembra que já viu seu barriga chegando na vila com, sei lá, um carro conversível em vez da sua famosa Brasília. E essa pessoa realmente acredita que isso existiu. Ela não tá inventando, ela não tá contando uma mentira. Ela realmente acredita e isso tá guardado na memória dela. Aí alguma outra pessoa lembra de um carro conversível em algum outro seriado com outro personagem, só que aí ela faz a conexão com Chaves e também passa a acreditar que o seu barriga realmente tinha um carro conversível. E isso sempre acontece com alguma coisa que já aconteceu há muito tempo, né? Então não é algo recente na memória das pessoas e por isso acontece toda essa confusão. Aí a história vai passando, vai passando de pessoa pra pessoa e pronto. A história é repetida mais que o cão arrependido e acaba se tornando uma espécie de verdade. E isso acontece demais em Chaves, como por exemplo no episódio do Hector Bonilha, que muita gente diz que viu no SBT a primeira parte do episódio, que é essa aqui. Só que não existe nenhum registro de dublagem desse episódio, não existe nenhum registro de transmissão, enfim, esse episódio nunca foi exibido no Brasil. Provavelmente as pessoas confundem por outro motivo. No começo da segunda parte da história, aquela que a gente sempre assistiu aqui no Brasil, acontece um pequeno resumo da primeira parte, lembra? E vejam quem chega exatamente no cortiço. O mesmíssimo Hector Bonilha. Vamos ver o que motivou a presença de Hector no cortiço. E aí, quando essas pessoas assistem essa primeira parte em espanhol, essa primeira parte que nunca foi exibida no Brasil, elas lembram ali de algumas cenas que entraram no resumo da segunda parte. E com isso, elas acreditam realmente que elas assistiram o episódio completo dublado em português. Aliás, se você quiser saber tudo sobre o Hector Bonilha e um pouquinho mais sobre esses episódios, é só clicar nesse vídeo que tá aqui no card que a gente explicou tudo. Mas enfim, indo nessa linha, uma possibilidade seria de que essas pessoas que confirmam terem assistido o episódio do Revolvinho, terem assistido, na verdade, o episódio das bombinhas da Chiquinha. E esse episódio das bombinhas, na versão original, se chama Los Tronadores. Guarda essa informação. Mais ou menos ali em 2010, alguns fãs brasileiros entraram em contato com fãs mexicanos pra tentarem conseguir um exemplar da revista Teleguia. Sim, aquele mesmo Teleguia. O Teleguia com todos os programas da televisão? A ideia era encontrar alguma pista do episódio do Revolvinho, até que uma pessoa confirmou a existência desse episódio. Essa informação aparece na revista Teleguia de número 1050, correspondente ao dia 25 de setembro de 72, onde indicava uma exibição de Chaves às 20 horas. E lá na revista Teleguia, a sinopse desse suposto episódio do Revolvinho do Chaves diz o seguinte. El Chavo de Lócio provoca pânico entre los vecinos ao tronar sus corretes. Agora, reparou na palavra tronar? Lembra do episódio lá das bombinhas que eu falei que se chamava Los Tronadores? Sim, esse suposto episódio do Revolvinho do Chaves também se chama Los Tronadores. E agora faz todo sentido. É uma primeira versão do episódio das bombinhas. Ah! E provavelmente você se lembra também do episódio Viva a Independência, de 75. Ah! Muito bem! Muito bem! Então dando seu escândalo, não? Agora, analisando um trecho bem específico da versão de 73 das festas da Independência, a gente consegue perceber uma coisa bem interessante. E isso passou batido pelas pesquisas da galera lá que conseguiu as revistas Teleguia, porque esse episódio só estreou aqui no Brasil em 2018 no Multishow. Olha só a arma do Kiko. Olha, Chaves, olha, fica só olhando. Eu tenho um rifle igualzinho aos que tinham os soldados que estavam marchando no desfile de 7 de setembro. Bombinhas, barulhos, armas. Dá pra perceber como tudo estava sincronizado de alguma forma? Nós sabemos que existem muitos episódios de Chaves gravados em 72 e 73, bem lá no comecinho, e que deram origem a remakes cada vez mais completos nos anos seguintes. Basicamente, o Chespirito pegava uns elementos de um roteiro aqui e outro ali, criava histórias novas em cima disso e por aí vai. Então, respondendo todas as perguntas, o revolvinho do Chaves realmente existiu? Sim! Temos algum registro dele em foto ou vídeo? Não! Agora, como era esse episódio? Provavelmente uma versão bem embrionária e antiga, com elementos das histórias da independência e das bombinhas. Agora, esse episódio passou no SBT? Não sei! Como não existe absolutamente nenhum outro registro além do teleguia mexicano, a gente não sabe se o SBT realmente colocou esse episódio quando a enchente atingiu o emissor e bagunçou tudo por lá. Mas é totalmente possível que isso tenha acontecido, e eu te conto o porquê. Em 73, o Chespirito machucou sua mão durante uma gravação, e por isso vários episódios de 72 foram reprisados em 73, durante o período em que ele não podia gravar. E o revolvinho do Chaves estava entre esses episódios. Ou seja, lá no México ele já era um quebra galho. E o SBT recebeu muitos desses episódios que foram gravados em 72 e reprisados em 73, inclusive produzindo algumas dublagens clássicas. Então, a hipótese do SBT ter recebido essa fita do episódio do revolvinho do Chaves, e até ter mandado dublar esse episódio, é bem aceitável. Até aí tudo bem. Mas por que o SBT não exibiu esse episódio em outro momento? Não sei! A gente tem que lembrar que nos anos 80 e 90, o SBT comprou lotes de episódios de uma maneira bem aleatória, e até algumas dublagens foram perdidas. Pelo jeito, a organização não era o forte da galera. E quando eles pegavam episódios com mais de uma versão, eles escolhiam apenas uma para ser transmitida. Lembra lá das bombinhas, da independência e tal? E o revolvinho do Chaves pode ter, de fato, chegado aqui no Brasil em 84, no primeiro lote de todos que o SBT comprou. Mas nesse mesmo lote, já tinha o episódio das bombinhas de 76, aquele episódio que a gente conhece bem e sempre assistiu no SBT. E esse episódio, por ser mais novo, tinha uma qualidade melhor, era uma história mais elaborada, com mais personagens e tudo mais. E digo isso porque a gente sabe muito bem que a qualidade dos episódios ali de Chaves de 72 e 73 não era lá essas coisas. Então, se eles tinham lá o de 72 e o de 76, a chance deles terem pegado só o de 76 e engavetado o de 72 era enorme. Agora, pensa no dia da enchente lá no SBT. Não tinha como gravar o jornal, confusão rolando, corredores alagados, goteira no teto e tudo mais. Um verdadeiro caos na emissora. Você acha que alguém ia pegar uma fita do Chaves nessa correria toda e ia checar se era um episódio semelhante, se era um episódio comum? Que nada. Simplesmente pegaram qualquer fita lá no arquivo e deram o play. Agora, se essa fita tinha um revolvinho do Chaves ou qualquer outro episódio, a gente não vai saber. Isso tudo mostra que mesmo passando tanto tempo, muitos episódios que provavelmente o SBT sempre teve no seu arquivo, nunca viram a luz do dia. E é uma pena, porque com as séries fora do ar, a chance da gente confirmar se o revolvinho do Chaves realmente existiu, fica cada vez menor. E aliás, tem uma lista enorme de episódios que a gente nunca conseguiu assistir aqui no Brasil e que hoje são considerados perdidos mundiais. Quer ver uma lista com um monte desses episódios e várias curiosidades sobre eles? É só clicar nesse vídeo aqui do lado. O Extra Extra fica por aqui e até a próxima.